Deus está procurando os pergunteiros adoradores Que adoram o Espírito em verdade Preste atenção no que eu vou dizer Em vaso de honra e de desonra pode crer Mas hoje aqui, aqui neste lugar O que Deus vai usar é o vaso de honra E quem tem lugar e se consertar Se entregar a Deus é e se humilhar Vai ver Deus agir e Deus operar Quando Deus levantar aqui neste lugar o vaso de honra O vaso de honra quando Deus manda ele falar Ele fala e não tá nem aí Ele entrega o recado pra ver O milagre veio acontecer Hoje aqui Deus vai operar Quando o vaso de honra ele levantar aqui neste lugar Seja o vaso de honra e comece a cantar Seja o vaso de honra e comece a clamar Seja o vaso de honra e fale somente o que Deus mandar Seja o vaso de honra e fale somente o que Deus mandar Seja o vaso de honra na presença do Senhor Quem é vaso de honra não tem medo de nada Ele entrega a palavra, é, é profeta de Deus Ele fala quando Deus manda e não fala o que Deus não manda Deus é poderoso pra usar o vaso de honra Quem é vaso de honra não tem medo de nada Ele é um profeta que vê com os olhos espirituais Se é vaso de honra pode acreditar Que a mensagem de Deus você vai entregar onde Deus mandar O vaso de honra quando Deus manda e fala Ele fala e não dá nem aí Ele entrega o recado pra ver O milagre veio acontecer Hoje aqui Deus vai operar Quando o vaso de honra ele levantar aqui neste lugar Seja o vaso de honra e fale somente o que Deus mandar Seja o vaso de honra e fale somente o que Deus mandar Seja o vaso de honra e fale somente o que Deus mandar Seja o vaso de honra e fale somente o que Deus mandar Seja o vaso de honra e fale somente o que Deus mandar